O mercado foi inaugurado em 1970, com a construtora ficando com o direito de exploração por 50 anos, como era a rodoviária. Mas o estado de abandono fez com que a prefeitura buscasse indenizar os donos das 300 lojas. Não houve acordo e a prefeitura entrou na justiça. Hoje, os comerciantes tiveram que começar a desocupação. Nesta primeira etapa, estão sendo desocupados 135 boxes, que pertencem a 35 comerciantes. A prefeitura depositou em juízo 185 mil, o que corresponde a 1.115 por box. Nesta segunda etapa, é aquele pessoal que já recebeu, concordou com os valores, já transmitiu os boxes para a prefeitura, porém, por algum motivo, não desocuparam no local. Também existe uma liminar, só que nessa liminar, o juiz concedeu um prazo ainda de 10 dias para eles desocuparem nessa segunda leva, de forma amigável. Não desocupando, vai ser feita a emissão forçada na posse. Os comerciantes ficaram revoltados. O seu avelino trabalhava no Mercadão há 26 anos. 35 é diferente de agora, né? Eu estava esperando por isso já faz horas. Proprietária de 40 espaços, a dona Renata é a presidente da associação do Mercadão. Conta que não foi notificada. Nós chegamos hoje, cedo aqui, vimos o pátio cheio de polícia, sirene ligada, oficial de justiça nos comunicando que teríamos que sair todos, hoje ainda. Meu Deus, nós não somos bandidos, gente. Eu tenho a minha empresa que há quase 30 anos, eu dou emprego para mais de 6 famílias. O que eles estão pensando? Nós não recebemos notificação nenhuma. Isso é uma arbitrariedade, nós não estamos conseguindo entender isso, sabe? Então, vamos lá.